Chute pro gol! Lá dentro! Gol! Do Sorocaba! O torpedo humano recebeu na cobrança do escanteio de prima! Pegou na veia! Elinha maruta entregou de novo, o Charuto já empurrou, Léo puxou, voltou, Charuto bateu pro gol! O árbitro tá marcando o penalti! Autorizado! Correu o Capita! Bateu pro gol lá dentro! Gol! Do Sorocaba! Nem toda hora é força, né, Capitão? Olha aí, ó, pimba! Tirou o goleiro da jogada, a bola colocada, assina a Rodrigão! O forte ali, duro, Kevin, o contra, o bonde do cachogão de novo! Lino tocou, Charuto liberou, se não emendou lá dentro! Gol! Gol! Um bonde bacana! No três contra dois, o Lino tocou, Kevin, jogou na segunda trave, o Sinuê mergulhou na bola e jogou pro fundo do gol! É o terceiro do Sorocaba, assina a Sinuê! Da decisão do Campeonato Paulista! Chute pro gol! Lá dentro! Gol! Braço do Lucas de novo de prima! Teve o desvio no meio do caminho pra matar o Johnny! O Moarama diminui! Três pro Sorocaba! Um para o Moarama! Assina, meu garoto! Atual campeão do Brasil! Vai bater pro gol! Kevin lá dentro! Gol! Bateu cruzado, o Lucas não conseguiu pegar! É o quarto gol do Sorocaba! Pedrinho! O Sorocaba chegando aos 10 pontos no grupo A da Liga! Bate pro gol, defendeu o Johnny! O gol tá aberto, ele tenta de longe! Gol de lá dentro! Gol de goleiro! Tinha que valer 2! E o Johnny aproveitou o goleiro linha! Gol abertão! Mira boa! Joga pro fundo do gol! A equipe do Sorocaba! Goleando! 5 pro Sorocaba! Palmo pro Moarama! Assina, Johnny!